E viva a rosa, a rosa Cantada em verso, cantada em prosa E viva a rosa, a rosa Cantada em verso, cantada em prosa Rosa vermelha, branca e amarela Rosa em flor, rosa em botão Entre as flores é a mais bela Mas que flor se fez canção E viva a rosa, a rosa Cantada em verso, cantada em prosa E viva a rosa, a rosa Cantada em verso, cantada em prosa Rosa mensagem, rosa perfume Feminina, flor, mulher Em seus espinhos mostra o ciúme Só a cor que quem souber E viva a rosa, a rosa Cantada em verso, cantada em prosa E viva a rosa, a rosa Cantada em verso, cantada em prosa O tempo passa e com ele a vida Mas não morre a rosa, a rosa Eu guardo ainda, rosa querida Que beijei em tua mão E viva a rosa, a rosa Cantada em verso, cantada em prosa E viva a rosa, a rosa Cantada em verso, cantada em prosa Cantada em prosa E viva a rosa, cantada em prosa